Eu sou uma criança, mas a cada segundo eu ganho um ano de idade, na verdade eu era um bebê, agora eu sou uma criança e eu já tô começando a virar um pré-adolescente, olha isso galera, quer ver? Aí ó, um pré-adolescente, e agora eu vou me tornar um adolescente, pronto, já é um adolescente aqui né, galera do céu, eu tô evoluindo muito rápido, desse jeito, já já vou ficar velho, não tem jeito pra mim galera, logo logo eu vou ficar velho e vou conseguir nem andar direito Olha só, tô conseguindo correr normalmente né, mas se eu ficar velho eu acho que eu vou ficar lento, e vamos lá galera, que tem umas coisas aqui que a gente pode fazer no jogo, tem labirinto, tem ali o desafio de subir as escadas, tem desafio aqui ó, de apertar o botão mil vezes, tem desafio ali também, da gente responder algumas perguntas E galera, olha o jeito que eu já tô mano, já sou um coroa, né ó, é um coroa já rapaz, o que que vai acontecer com o meu boneco aqui nesse jogo galera? Sério, eu tô imaginando o que vai acontecer quando eu passar dos 100 anos, 200 anos, aí eu comecei a ficar velho, galera que jogo interessante mano, tô amando esse jogo, esse jogo está me deixando curioso, eu quero saber o que é que vai vir depois Imagina aí com mil anos de idade, o que que eu vou virar, o que que eu vou me tornar? Um esqueleto? Vamos ver juntos hein, nossa, fiquei mais velho ainda E agora tô mais lento? É isso mesmo, ó, estou chegando nos 90 anos de idade, e galera agora tô de moleta, mano tô de moleta agora galera, e eu tô muito lento, já tô chegando em 100 anos Será que eu vou morrer? Não galera, pra passar de 100 anos de idade, tem que ser forte viu rapaz, 100 anos de idade é muita coisa Oxi, eu já tô aí virando vampiro já rapaz, desse jeito, será que eu vou virar realmente vampiro, imortal aí? Aqui ó, vamos responder essas perguntas já já galera, eu tô esperando aqui pra ver o que vai acontecer depois disso né, porque galera, eu já tô chegando nos 120 anos E eu consigo caminhar de boa, olha isso, agora sim ó, cadeira de rodas galera, aí ó, toda cadeira de rodas, mano que jogo incrível É muito top isso galera, é tipo, cada segundo passa um ano aqui, então mil segundos, vai ser mil anos, que que aconteceu? Eu cheguei em 150 anos, e agora tô com essa cara aqui ó, de morte né galera, tá só o defunto véi, olha isso aqui galera, que cara estranha Rapaz, bicho, parece um filme terror, oxi galera, que isso, mas eu continuo aqui na cadeira de rodas, e só mudou meu rosto Mas vamos ver galera, o que que vai mudar né, depois, um fantasma, pronto, morri, morri, vocês viram que eu tava todo seco ali né, com os ai fundo E agora ó, morri galera, sou um fantasma, meu Deus mano, esse jogo é surreal E agora ó, qual é a capital da Inglaterra? Londres né, a letra B, pronto, é isso, 1 mais 2 Não, pera aí, ali é o número 1 ou é um 7 isso aqui galera, eu acho que é o número 1 mesmo né 1 mais 2, é 3, 3 mais 1, é 4 Então se a gente junta 3 com 4, dá 7, toma aqui ó, 7, 9 como assim galera? Não, tô ruim de matemática viu, Deus me livre rapaz, tem que voltar pra escola Oxi, olha o bicho que eu virei galera, 200 anos de idade, e eu virei um alienígena Pessoas, busquei conhecimentos Ah não mano, quem foi o último imperador da China? Quem que foi galera? Pui, Zaitian, Otongi, eu vou votar na letra C, tô nem aí Pui? Pui, eu não lacei de nada galera Qual esponja melhor de Bob Esponja? Como assim? Qual esponja melhor de Bob Esponja? Eu acho que é qual o melhor amigo Vai ser isso aqui ó, estrela, Patrick, o melhor amigo, é isso mesmo Agora de novo aquela conta galera, é o número 9, pronto, o número 9 E agora, um pentágono tem, quantos lados galera? Um pentágono Pentágono, acho que vai ser 5 É 5 mesmo, é isso Pera aí, agora é a última resposta aqui Se eu acertar eu vou ganhar um troféu né E olha só como é que eu tô, virei um imortal galera Larguei de lado a cadeira de rodas E agora eu sou um imortal mano, isso aqui ó, a máscara Eu já sou de outro mundo, já sou de outro lugar já galera Não é possível não, já tô chegando 300 anos de idade Tô evoluindo muito Logo logo eu vou virar o que, pelo amor de Deus Eu já tô virando um bicho tão sinistro Que eu nem sei mais o que é isso galera, ó isso Não, já era, é alienígena Agora vamos lá Quantas estrelas tem a bandeira americana galera? Eu pesquisei isso daqui já, então eu sei que é 50 Beleza, é isso Acertei, concluí tudo E eu ganhei um troféu, beleza? Só coletar aqui agora né Aí ó, coletei Pronto, coletei É isso, então agora o que que eu faço com esse troféu? Eu acho que só pra ter troféus mesmo né É, só pra colecionar Então beleza Estou chegando nos 400 anos de idade E agora tá demorando pra evoluir Antes, a cada poucos anos A gente evoluía Agora tá demorando mais né Então galera, o que que a gente vai se tornar Até o final desse vídeo hein Vamos nessa então ó Desafio dos cliques Se eu conseguir aí clicar mil vezes Eu posso coletar esse troféu Aí galera, uxi Eu virei um monstro Eu evoluí pra um monstro Galera do céu Eu tenho asas de tudo Eu consigo voar? É, tenho asas de enfeite né Porque eu não consigo voar Então vamos lá galera Clicar aqui ó, mil vezes Eu vou ativar o autoclique E aí sim Eu vou clicar super rápido Olha a velocidade Desse autoclique É muito veloz Já já vou conseguir aqui Os mil cliques E vou poder coletar o troféu Aí ó, já vou poder coletar o troféu já Galera, é muito veloz Nossa, já posso coletar então né Vem aqui troféu E é cinco vitórias de uma só vez galera É isso Agora eu tenho seis vitórias no total Eu comprei a Game Pass aqui Que dá o dobro de idade Agora sim ficou top galera Ó, o dobro mais lento Pode ver aí ó Bem devagar né Tá passando a idade Agora aqui ó O dobro mais rápido É isso Tá o dobro mais rápido Agora vai ser rapidão ó Nossa, rapidão galera Eu vou conseguir mil anos de idade E vamos ver aqui que eu vou me tornar Esse é o desafio da escada E eu tô quase perdendo Porque eu sou lento Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir Eu estou na mesma velocidade que a escada E galera, pensa numa altura mano Ali no chão dá pra ver a sombra da escada Vocês vão ver hein É muito alto Nossa, esse mapa tem muito desafio É muita coisa galera Eu não sabia que tem tudo isso não É que daqui de cima dá pra enxergar tudo né Olha a sombra lá ó Olha a altura lá da sombra galera Nossa, é muito alto isso daqui Vai dar pra ver o mapa inteirinho Se eu parar por um segundo Vai dar ruim E se eu ficar mais lento Vai dar ruim também ó Se eu ficar mais lento Eu vou cair galera Eu não posso errar nada ó Então vamos nessa 700 anos de idade Desse jeito aqui Já já vou sumir do mapa Tô chegando Tô chegando no topo Tô chegando no topo Aê, consegui É o que? Eu subi tudo isso Pra ganhar apenas um troféu? Ai não hein galera A altura daqui mano É muito alto Dá pra enxergar tudo Tô vendo ali uma fazenda Ali ó Tem uns trilhos de kart Ali tem vários girassóis né Várias flores Ó tem vários desafios aqui Bem legais Vamos explorar um pouquinho mais Esse mapa né Vamos pegar então Esse troféu pronto Tá coletado o troféu Eu tô achando que essa aqui É a última evolução galera Tá chegando em mil já E não mudou até agora né Essa evolução aqui Eu peguei com 600 anos de idade galera 600 Já passou 400 Não mudou nada Nossa mudou Mudou galera Oxi Será que tá parecendo o que? Star Wars? Sei lá mano Isso Olha o termino Galera do céu mano Eu achei que eu não evoluí mais que isso não Mas é porque agora tá demorando muito pra evoluir Agora sim eu acho que essa aqui é a última evolução Não é possível que tenha uma evolução depois dessa Olha isso Eu virei um imortal galera Virei uma coisa que eu nem sei o que que é O que é isso aqui? Que transformação é essa? O que é isso galera? Eu não sei o que que é Galera Tem um cara aqui muito bravo Que ele não deixa Eu participar do desafio aqui Bata tinha frita 1, 2, 3 Tá vendo ó Tem uma parede aí fechada E ele não deixa ninguém entrar O cara tá bravo hein E ele pede 15 vitórias Para você poder participar né Então eu não posso participar galera Que triste Ô maninho Deixa aí Eu participar sei lá Por 5 troféus 7 Deixa É ele não vai deixar né galera 2 mil anos de idade E eu evoluí Galera Tô parecendo aqueles caras Que moram na galáxia né Que moram em outros planetas Olha isso Cê é doido galera Então é isso galera Esse foi o vídeo Muito obrigado Cada um de vocês Que assistiram até aqui Ó Tem um desafio aqui legal pra vocês Tem aquele do vidro ali Tem muito desafio legal aqui ó Muita coisa top Quem quiser jogar o jogo O link tá na descrição E no comentário fixado Não esquece de clicar Nas telas finais aí tá galera Assista outros vídeos aí Tem vários vídeos interessantes no canal Então geral Já assiste Deve ter muita evolução ainda aqui né Lá pra muitos anos de idade aí Deve ter uma evolução legal Mas galera Pra chegar lá vai demorar Já tô em 2 mil anos de idade aqui Já tá top Já tá legal Então finaliza esse vídeo É nóis E até a próxima Falou